Sete maiores artilheiros da história do Campeonato Paulista. A gente começa com Cláudio, ídolo do Timão nos anos 50, 183 gols. Toninho Guerreiro, 189 gols, jogou muito tempo no Santos. Heitor, 195 gols, lenda do Palestra Itália, feitiço, 197 gols, jogou também demais no Santos. Serginho Chulapa, artilheiro nato, 206 gols, ex-São Paulo, Santos. Frinde Reich na vice-colocação, primeiro craque do futebol brasileiro, 338 gols. Na primeiríssima, Rei Pelé, 466 gols, foi simplesmente 11 vezes artilheiro do Campeonato Paulista.